A palavra anticristo, ela é perigosa. Porque para os mal-entendedores de plantão, eu sou anticristo. Por quê? Porque eu não sou da religião de Cristo. Mas eu não sou contra Cristo. Eu não sou contra Jesus ou Exua. Eu não estou aqui para lutar com ele. Eu estou aqui para lutar contra as potestades malignas do homem. Homem, como você fala isso, você é do diabo? Sim, porque o pior mal é a terceira força. É o homem mal-educado. Eu não vejo nenhum diabo cortando árvore, não vejo nenhum diabo jogando lixo no Rio Tietê. Eu vejo o ser humano que não tem educação, fazendo todas essas imundícias na política, na religião, matando, roubando, fazendo mal-torcida de futebol, matando outro em nome de times de futebol. Então, para mim, o demônio são essas pessoas.